Brasil, Cuba e Haiti estão trabalhando juntos para recuperar, entre outras coisas, o sistema de saúde haitiano, gravemente afetado pelo terremoto que atingiu a capital Porto Príncipe em 2010. As ações dessa cooperação foram tema de uma reunião que aconteceu hoje de manhã no Rio de Janeiro. O evento reuniu representantes brasileiros da cooperação Tripartite, que envolve instituições como o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O acordo Tripartite foi firmado entre Brasil, Cuba e Haiti com o objetivo de reestruturar e fortalecer o Ministério da Saúde e população do Haiti após o impacto causado pelo terremoto ocorrido em janeiro de 2010. Esse projeto de cooperação é hoje o maior investimento do sistema de saúde brasileiro em outra nação. É um projeto de grande importância técnica, política, de solidariedade internacional, de amizade entre os povos e as pessoas conhecem muito pouco. Então a reunião de hoje teve esse sentido de pensar como nós podemos divulgar melhor, apresentar melhor à população brasileira os ganhos que esse projeto vem trazendo tanto para o Brasil quanto para o Haiti. Entre as ações desenvolvidas pelo governo brasileiro no Haiti, destacam-se a capacitação de agentes comunitários para atuar na área de atenção primária e a construção de quatro unidades de saúde, três hospitais e um centro de reabilitação. Agora o projeto entra numa fase importante de execução efetiva, ou seja, os hospitais em construção já estão numa fase avançada. Ainda haverá inaugurações ainda esse ano e lá no Haiti, lá em Porto Príncipe, será inaugurado o espaço Zilda Arnes. Então o Brasil vai inaugurar um espaço de saúde onde diversas atividades vão acontecer, contribuindo para o projeto e fazendo essa homenagem a essa figura importantíssima para o Brasil. O terremoto afetou em cheio o país que já tinha um sistema de saúde fragilizado. No Haiti, está uma das mais altas taxas de mortalidade materna e infantil do mundo. Com o sismo, milhões de sobreviventes ficaram feridos e 4 mil foram amputados. Além disso, 60% dos hospitais foram severamente danificados ou completamente destruídos. O país tem feito um esforço muito grande. A cooperação internacional tem participado também intensamente, tanto na área de financiamento quanto na área de cooperação técnica. E você percebe na rua as mudanças. Ainda em julho, uma outra reunião está prevista para avaliar as ações que já foram e as que ainda serão implementadas pela cooperação entre Brasil, Cuba e Haiti. Legenda Adriana Zanotto